Ah, pontinha, bulto, pontinha! Estou... Que vontade de cagar. Será que eu vou fazer hoje? Acho que eu venho, cadê meu privado? Ah, meu privado tá aqui? Ah, que estranho. TNT? Clint? Cadê minha privada pra eu cagar logo de manhã cedo? É a coisa que eu mais preciso da minha casa! Mas peraí! Essa casa tá diferente? Isso é uma casa de madeira. Isso não é uma casa de terra! Que estranho. Será que os gnomos me ajudaram a reformar minha casa enquanto eu dormia e levaram minha privada? Ai, meu Deus! O que são esses livros da parede? Fantasiar de dragão, enganar o dragão, roubar a casa do dragão, dragão triste. O que é isso? Criar plano maléfico para destruir o dragão e ir à casa do dragão. Ir com a TNT na casa do dragão e bada bum, 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 bum. Eu tô na casa do Jotinho. Aquela é minha casa. O que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô assim? Meu Deus! O que que tá acontecendo? Não pode ser! Não pode ser! O que aconteceu? Meu Deus! Olha eu! O clone meu! Minha nossa senhora! Como assim? O clone meu! O safado explodiu minha casa! Ai! Quebrei tudo! Mas eu vou me vingar! Não pode ser! Esse safado! Oi, Jotá! 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 O que é você? O que é você? O que é você? É você ou eu sou eu? Você sou eu ou eu sou você? Você é o Munkase? Eu sou o Jotá! Já tinha o Munkase? Já tinha o Munkase? Eu virei um dragão! Você não virou um dragão, não! Cala a boca! Eu vou me vingar que você explodiu minha casa! Olha! Não vai, não! Eu vou! Eu vou! Ah, vou! Eu falei que eu ia! Adeus! O que é? O que é? Eu vou explodir! Ai, meu Deus! Não vai botar água! Não vai! Não! Ai, você morreu! O que aconteceu? Você virou eu, eu virei você! Eu não sei, Jotá! Será que é uma balda de uma bruxa pra gente sempre explodir uma casa do outro? Mano, você não vai... Ah, não preciso de água não! Bota o fogo, velho! Eu boto o fogo! Ah, não! É, queima minha casa aí agora! Queima minha casa aí agora pra você ver o queimado desse porquinho aqui na frente da sua casa! Pronto! Tem o quê? Pronto! Queimei o porquinho, velho, foi pra água! Velho, eu nem um porquinho consigo queimar, velho! Que isso? Consegui! Pronto, Jotá! Acabou! Acabou sua casa! Não tem que destruir a minha! Toma aqui seus planos maléficos que agora eles não servem de nada! Entendeu? Não sei porque ele já funcionou, né? Não funcionou não! Cala a boca que não tem nenhum desses planos aí! Eu sou você e você saiu! Eu tô fazendo minha voz, eu tô virando dragão! Não tá virando dragão não! O que você tá falando normal? Eu preciso fazer uns testes! Eu preciso fazer uns testes! Ok, como assim? Aê! Certei! Ainda funciona! Ainda funciona? Ah, tá! Mas eu pensei que você tava errando, Jay! Oh, meu Deus! Vai, para aqui! Eu não tô assando mais nada! Giovana, só daqui, velho! Pelo menos você não é vesgo! Eu tô vesga! E fedida, velho! Que fedida é esse suor masculino? Não, mas isso já tinha antes que chama bafo no nome disso! Ah, você tem bafo, Jay? Não, você tem bafo! Não, eu tô com você! Fazendo trocar de corpo! A gente trocou de corpo, Jay! O que que tá acontecendo? Você virou eu! Se eu tô com você, Jay! Dizem-me que você tem bafo! E eu estou com seu bafo! Caraca, cheiro bom! Cala a boca, a gente tá fedendo! Tá, isso é sua bafo! Cheiro bom! Tô fedendo! O que é isso aqui? Cheirou igual a pétalas de rosas! O que é? Tá virando dragão com a minha flor, não! O que é isso? Eu tenho que fazer um teste! O que? Entra na água! Sai da água! Entra no! É, você ainda continua sendo o meu cachorrinho! Mas tipo, isso é uma coisa que não adianta trocar de corpo, né? Tá presa pra nadar mesmo! Olha, olha! Se eu sou você e você sou eu, significa que dessa vez eu vou vencer esse Minecraft! Alguma coisa vai acontecer pra lá e eu vou acabar ganhando! Eu quero fazer um teste, irmão! Qual o teste, Jotinha? Eu quero fazer parkour! É, parkour é fazer aí, velho! Mentira, você não tá pulando direito, tá? Você não tá pulando direito! Só pular assim! Você não tá correndo, velho! Bora! Bora, velho! Sabe fazer parkour não? Vamos lá! Olha aí! Olha aí! Pera aí, tá ficando confuso isso aqui! Pera aí! Deixa eu fazer um teste! O quê? Que teste, Jotinha? Existe um teste que é pra saber se vai acontecer tudo certo ou tudo errado! Ah, existe um teste assim? Não sabia disso não! Cadê? Ah, tá! Tá bom! Tá bom! Pera, isso aqui não tem que ter um! Tem que ter um acento! Eu sou demais! Que teste é esse, velho? Que teste bosta é esse? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, tá funcionando! Quer dizer que... Eu não posso mais falar que eu sou demais! Tem nada a ver! Jotinha, o que você tem a ver, velho? O que você tem a ver? Vamos lutar! Pega isso aqui! Vamos lutar? Ai, meu Deus, tá bom! Vamos lutar! Mas eu tô com pouca vida, tá? Por isso aí eu tô com pouca vida! Não, não faz isso! Ó, ó! Olha lá, 3! Ó, você não tá batendo! Você não tá batendo! Ó, ó, João! Se o João sentar batendo! É igual na vida! É, ó, eu tô vendo o Pepe! Eu tô vendo que muitas coisas não vão mudar! O que você faz quando tá no seu tempo livre? No meu tempo livre eu costumo, sei lá, falar com animais, eu costumo fazer amigos, eu costumo, sei lá, sabe? Falar com animais, olha aí! Falar com animais, eu gosto de falar com animais, velho! E você, vai ter que ter tempo livre de out-dia! Exploda caramba o que é isso? Eu posso explodir a sua, mas... Não, explodir a minha... Assim, só que não sobra... Não sobrou muito da sua casa, né? Se você parar pra pensar aqui, não tem mais o que sobrar da sua casa! Mas, meia anjo, o que é que você tá fazendo? Explodindo o resto! Porque agora eu tenho o direito a deletar e você tem o direito a sofrer, Jay! O que, o direito a quê? A sofrer, meu cara! Porque agora eu sou o rei do novo mundo! Mu! Oi! Posso voar agora? Parou! Não, não, só precisa espiar não, parou com isso! Não, tô falando sério! Não, é legal esse tipo de coisa! Posso estar bola de fogo agora! Você não tá soltando bola de fogo nenhuma! É realmente, é quase chato! Soltando a bola de fogo, com a bola de fogo, tô soltando ela! Não, é prova de nada isso aqui, tá? Cala a boca, um bagulho! Isso agora tem o poder de Dragonix! Não tem nada a ver poder de... Eu queria muito dar um grito, mas minha voz tá rouca! Isso não tem nada a ver com poder de Dragonix, ok, Jay? Não tem nada a ver! Não tem nenhum poder, não? Não! Então, tudo bem, show! A gente precisa achar a bruxa! Tem que achar a bruxa! Pra tirar essa maldição da gente, Jay! A maldição da gente! Mas nesse conto tem bruxa, não! A bruxa era você e não tem mais! Engraçadinho! A gente se guarda a roupa isso aqui, ó! Eu tô com... Que isso, velho? Roupa preta? Roupa toda preta! A preta pra você, né? Eu sou bem das trevas mesmo, hein? Meu Deus, peraí! Não tem nada a ver isso aqui, tá? Não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver... Não, só tem roupa preta, amor! Verdade, hein! Olha essa daqui, essa daqui é mais bonita, hein? Eu não tinha isso no lugar da roupa. Você ia pro colégio com essa roupa? Com o que? Não, não tinha... Não, não tinha nada a ver. Isso, isso não tá... Certeza? Absoluta! Bora visitar, mamãe! Visitar... João, eu tô... Engraçado! Eu tô ouvindo porquinhos! Eu tô conversando com porquinhos! Você tem noção que eu tô conversando com... Meu, eu tô conversando com... Eu tô ouvindo todos os porcos, velho! Sério, tá falando o quê? É um sinal de alguma coisa, eu assinto... Meu Deus! Sério, porque eu não falava, não! Tá aprendendo sozinho agora. Eita, minha família! Tá falando aqui, tá falando aqui, hein? Tá te chamando de família, hein? Caraca, eu mando os porcos também. A família só mandava os dragões. Cala a boca, que você não mandava em dragão nenhum. Não? Entrou isso na água cinco vezes ali. Para com ele! Eu tenho provas! Eu vou atrás da bruxa que amaldiçoou a gente. Eu vou tirar a gente dessa amaldiço. Mas não tem bruxa aqui. Tenho certeza... Olha o pântano ali! Tenho certeza que deve ter uma bruxa por ali, Jay. Vambora que vai voltar sem eu. Peraí. Eu era tão linda, velho. Isso tá me levando alguma coisa. Era tão magnífica, Jay. Eu era tão... Isso tá me levando alguma coisa. Peraí, volta aí. Corre, não. Então, eu tinha... Falando em bruxa, eu lembrei que eu fui na casa dela e comprei duas fantasias. Foi? Fantasia de quê? Onde de dragão, eu tô de gatão. Daí eu acho que eu botei a gatão em você e a dragão em mim. Aí eu botei um sonífero na sua comida e na minha. Peraí. Eu botei na minha também. Por que você botei na sua também? Porque eu... Deu sede. Eu tava botei um sonífero, né? Lembra quando eu dei alguma coisa pra você? Nem, eu não lembro. Então, aí eu dei pra você o copo todinho, aí tava com o restinho lá e eu fiquei com sede no meio. Daí eu já acabei dormindo. Eu dormi na sua casa e você dormiu na minha, né? Porque... Se você tava na minha casa, eu dei o copo, né? Aí eu fui correndo e passou a explodir. Só que deu sono no meio do caminho e eu dormi na sua casa. Aperta F12 aí, mano. Rapidão. Tira a roupinha. Então, foi isso mesmo. Só que eu acho que na sua bebida tem um pouco de laxante. Por isso que eu tô me cagando. O porquinho ali atrás. Meu Deus, desculpa. Ele tá passando mal. Eu achei por isso que eu tô cagatando. Desculpa, amor. Eu não queria, mas eu vou embora agora, tá? Antes que, né? Vamos ver se a situação ficar meio preta. Vai ficar marrom! Ele não vai tudo pronto pra isso na minha casa! João, seu merda! Manda aqui! Não vem, não! Olha aí, não é que eu vou tão normal. Tá no parkour já errou.